Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e o custo-benefício vale muito a pena. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você que está em casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. E além disso tudo que Sazon tem para oferecer para você, todo mês tem um grande prêmio. E esse mês a grande surpresa é que a gente vai estar fazendo pessoalmente com a equipe do programa agora. E Sazon a entrega do brinde do mês na sua casa. É uma super premiação, uma máquina de lavar. Isso mesmo. E tem mais, se a sua vizinha do lado esquerdo e do lado direito tiver o produto Sazon em casa, vão ganhar também brindes surpresa do Sazon. Fique ligado, Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. E hoje tem resultado de campanha também, porque todas as semanas você sabe que você pode ligar para o telefone do Sazon e mandar aquela foto super criativa. E a foto vencedora é... Tá vendo aí? Essa daí é a Evelyn, lá do São Lázaro. Ela mandou a foto e ganhou o brinde Sazon da semana. Evelyn, vem buscar a tua premiação na segunda, hein? Não perde tempo não. Tem que vir no horário do programa. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Me dá o horário aí, diretor. Me dá o horário. São 11 horas e 13 minutos e a gente vai trazer informações aí de mudança de comando. O novo comandante-geral da Polícia Militar tomou posse na noite da quinta, dessa quinta-feira. Entre as metas está a aproximação da polícia junto à comunidade. Isso é imprecedível, porque na maioria das vezes a comunidade ajuda aí a evitar e a coibir vários crimes e ajuda inclusive nas investigações. E é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Foi passando a espada o que o coronel Gilberto de Andrade Gouveia entregou o cargo de comandante-geral da Polícia Militar ao coronel Marco James Frota Lobato. O novo comandante tem 52 anos, sete anos mais velho que o coronel Gilberto Gouveia. Trinta são somente de trabalhos na Polícia Militar. Atualmente, Frota era responsável pelo policiamento do interior. O próximo trabalho, segundo o comandante, vai ser intensificar o policiamento nos bairros e aproximar a comunidade da polícia. Fazendo uma polícia voltada para a comunidade, para a população, aquelas pessoas que estão realmente necessitadas, sedentas de segurança. O desligamento do coronel Gilberto Gouveia acontece em menos de dez meses após ter sido empossado por José Melo no dia 20 de janeiro deste ano, quando o coronel prometeu fazer mudanças e transformações na Polícia Militar. Nesse período, a violência não ajudou o comandante, que teve que se desdobrar para chegar a respostas sobre vários assassinatos na cidade. Em apenas um fim de semana, mais de 40 mortes. E isso pode ter sido um dos motivos para a mudança de cargo. A mudança, nesse caso, é uma mudança salutar, uma mudança para oxigenar, para vir com novas ideias. A cerimônia de posse do novo comandante encerrou com o desfile da tropa da Polícia Militar. E é imprescindível que todas as metas, todas as programações e planejamentos desse trabalho da Polícia Militar englobe, obviamente, a comunidade. Para trazer aquela sensação de segurança, para quando a gente vê um carro da Polícia Militar passando, a gente acha, poxa, que legal, eles estão cuidando da gente, estão aí de olho na gente e, principalmente, tentando, ao máximo, evitar que a criminalidade impere. É muito difícil a gente dizer, claro, que a responsabilidade pelas investigações é da Polícia Civil. A Polícia Civil é que tem que dar o resultado desses crimes aí que acontecem. Mas a Polícia Militar está na linha de frente, está ali, olha, cara a cara com a criminalidade. Então, é muito, é imprescindível que esse trabalho, principalmente essa meta, que o novo comandante-geral aí da Polícia Militar já estabeleceu e vai brigar para que dê certo. que é esse trabalho junto à comunidade, principalmente manter aí o Ronda no Bairro, que eu acho que foi um programa que deu super certo e tem que, claro, sempre evoluir para melhorar mais. 11 horas e 16 minutos, você que está aí do outro lado, vamos para voltar lá para a rodoviária rapidamente. Você que está aí e que vai pegar a estrada, ou vai de ônibus, ou vai com seu carro particular, mas é importante que você tome alguns cuidados. Agora você se pergunta, mas que cuidados são esses que eu tenho que ter? A gente vai responder agora, porque o presidente da Agência Reguladora, Fábio Alho, está agora conversando com o Fred Rocha e vai trazer para a gente essas preocupações e esses cuidados. Olá, Fred! O que a gente tem que fazer para ter esse cuidado aí na hora de pegar a estrada? Pois é, Marcelo Alho, o Fábio Alho, eu vou conversar daqui a pouquinho com ele. Agora nós estamos aqui no segundo rodoviário, porque muita gente comprou as passagens e estão aqui à espera, porque tem gente que chegou cedo, comprou a passagem para que elas não esgotassem, agora estão esperando a hora da partida, né? Só que é o seguinte, aqui nesta área onde as pessoas estão esperando, como eu bem disse, a gente encontra também algumas histórias interessantes e eu quero mostrar uma delas para vocês. Olha só, essa dupla aqui, Jonathes e Jacob, que vão dar uma palhinha para a gente aqui. Dá uma palhinha para a gente. Eu sei que a tua vida por aí, não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória vai chegar, pois Jesus é o teu escudo. E aí, bem legal. Essa dupla, na verdade, já esteve outras vezes aqui na rodoviária para fazer show aí para fora, né? Para onde que vocês já foram? Alguns interiores aqui próximo a Manaus, Parintins, Itacoatiara, algumas outras cidades por aqui que a gente sempre está cantando, está louvando a Deus e trazendo essa palavra a muitas pessoas aqui na rodoviária também. A gente sempre está aqui cantando, aproveitando o pessoal que está viajando. Hoje vocês não vão viajar para nenhum lugar, estão aqui só tocando mesmo. Só divulgando. Hoje não, hoje a gente está aqui só cantando mesmo para o povo, vamos divulgando esse trabalho abençoado. Ok, muito obrigado, tá? Olha só, aí as pessoas que estão aqui na rodoviária acabam até se distraindo um pouco com a música até a hora da partida aí para os municípios, né? Agora é o seguinte, nós vamos lá para a plataforma de onde os ônibus saem com destino aos municípios aqui da região metropolitana, porque nós vamos falar sobre as fiscalizações para você que está em casa pensando em viajar e de repente está preocupado como que vai funcionar aí a fiscalização das autoridades, né? Porque a gente sabe que também o movimento nas estradas vai se intensificar por conta deste feriado prolongado. Dia 12 também, além da padroeira, do dia de Nossa Senhora Aparecida, é também o dia das crianças, é bom lembrar disso. Eu tenho um dado interessante, a passagem mais barata aqui, você paga R$ 12,90, viu? Aí você consegue ir para Rio Preto da Eva. Mas agora nós vamos falar, como eu bem disse, sobre as fiscalizações, por isso já aqui ao meu lado, diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos, a SAM, Fábio Alho. Fábio, como que vai funcionar as fiscalizações neste feriado prolongado aí? O pessoal em casa, de repente, quer sair prevenido para curtir esse feriado aí com tranquilidade. Bom dia, bom dia a todos. Já é rotina da ARSAM a fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal, principalmente do regular, que é o que sai aqui da rodoviária de Manaus. Nós temos aí cinco empresas operando, 15 linhas intermunicipais e com ônibus praticamente de hora em hora. Dentre vários municípios da região metropolitana, Capiranga, Manacapuru e Itacoatiara, a fiscalização já começa em virtude do feriado na segunda-feira, dia 12. Agora, não só aqui na rodoviária, diretor-presidente, mas como que também vai funcionar a fiscalização, tanto na barreira quanto também lá na ponte Rio Negro? Como é que vai ser? O efetivo de agentes será reforçado? Sem dúvida. A ARSAM faz a fiscalização não só aqui na saída dos ônibus regulares, mas também faz a fiscalização nos pontos fixos, na ponte sobre o Rio Negro, na barreira DM-010 e em alguns municípios da região metropolitana de Manaus. Na rodoviária e juntamente as fiscalizações volantes. A ARSAM faz ao longo das rodovias estaduais e federais as fiscalizações no transporte rodoviário também. Agora só para ressaltar, nesta época também tem muita gente ali oferecendo uma passagem mais barata, para ir numa combilotação, para um banho, para o interior. É complicada a situação porque aí, se não passar por uma fiscalização, não tem como prover a segurança, não é isso? É verdade, é muito importante isso que você está fazendo. Já aproveitando a reportagem e o programa agora, fazer um apelo ao usuário amazonense, que é muito sensato e muito inteligente. Não pegue o transporte clandestino. Hoje a ARSAM, a agência reguladora, fiscaliza todos os ônibus regulares e intermunicipais que saem aqui de Manaus. Não só o regular, que vem com o adesivo da ARSAM de fiscalização, mas todo o fretamento, que são ônibus, micro-ônibus, táxis, vans, que saem para sítios, balneários e para os próprios municípios da região metropolitana. Todos esses veículos também têm que ter uma autorização prévia da ARSAM, um cadastro e uma autorização específica para essa viagem que vai fazer, justamente para dar garantia da viagem ao usuário. O mais importante da fiscalização da ARSAM é o ser humano, é a vida do usuário amazonense. Agora nós estamos falando que a expectativa é de que pelo menos 30 mil pessoas saiam daqui da capital com destino aos municípios da região metropolitana. Isso acrescenta em quantos por cento o movimento que é normal aqui na rodoviária? Ou seja, nessa data, quantos por cento há mais de movimento? A gente trabalha com esse teto, mas às vezes não chega a isso em virtude da demanda, tanto do regular como do fretamento rodoviário intermunicipal. A gente espera aí, num feriado como esse, em torno aí de 10 a 15% do acréscimo dos usuários saindo do fretamento, principalmente aqui da cidade de Manaus. Um feriado na segunda é propício aí para umas viagens curtas, de curta duração, que o usuário costuma fazer. Diretor Presidente, só para finalizar, em caso do próprio usuário encontrar alguma irregularidade, como é que ele faz para denunciar? E importantíssimo, qualquer visualização ou denúncia de transporte clandestino, você pode fazer direto às fiscais da Arsan, ou na rodoviária de Manaus, ou na ponte sobre o Rio Negro, ou na barreira DM-010, ou nos municípios da região metropolitana, onde vão estar os agentes da Arsan. E mais, você pode ligar para a ouvidoria da Arsan e fazer a denúncia, que é o 0800 280 8585, denunciar os ônibus, micro-ônibus, vans, táxi, que porventura não façam fretamento de forma segura, e principalmente, mantém a Arsan informada para ajudar os usuários, não só na viagem, mas também na gratuidade do idoso, do portador de deficiência, na criança, se for viajar com criança, traga a certidão de nascimento, a identificação dos pais, para você fazer uma viagem segura. Só para repetir o número de... para fazer a denúncia. Qual é o número, novamente, por favor? Você pode ligar a providoria da Arsan, que é o 0800 280 8585, e você pode também, usuário amazonense, entrar no site da Arsan. Lá você tem todos os trajetos, os horários, os valores, que é o www.arsan.am.gov.br. Ok, diretor-presidente, muito obrigado pelas suas informações. E olha só, nós estamos aqui na plataforma, de onde os ônibus já estão saindo para a região metropolitana, vamos ver aqui para onde que esse ônibus está saindo. Esse ônibus aqui está indo para onde? No verão. Nessa época, assim, de feriado prolongado, a movimentação é maior mesmo? Aumenta um pouco, aumenta. Aumenta um pouco, consideravelmente. Vocês trabalham mais também, um pouquinho, né? Não, a nossa carga horária é a mesma. Só que dá mais movimento no carro, dá mais passageiro. Ok, será que dá para a gente entrar no ônibus aqui? Vamos aqui entrar no ônibus, só para a gente mostrar um pouquinho como é que é aqui, que você, no caso que queira ir para a região metropolitana, para algum desses municípios, vai conseguir visualizar aqui o local onde você vai ficar. Pedi para o repórter cinematográfico Sidon Mimatos me acompanhar aqui. As pessoas ainda estão se acolpando aqui dentro, ainda estão encontrando aqui um lugar para viajar, né? A senhora está indo para onde? No Vairão. No Vairão? E o que a senhora está indo fazer lá? Passear, passear. Eu e minhas duas irmãs, essa é a outra aí. Já tem algo programado lá ou vai chegar lá ou vai decidir? É, tem. O que a senhora vai fazer quando chega lá? Passear na casa dos parentes, tem sobrinho, sobrinha. Fazer a visita aos botos? É, vão visitar os botos também. Ok, ok, olha só. Eu acho que eu também vou pegar essa carona aqui, viu, Marcelo Esmar? Também vou visitar os botos lá em Novo Vairão. Olha só, a gente consegue observar que ainda tem alguns lugares aqui no ônibus, né? E a movimentação, como eu disse, neste momento aqui na rodoviária é moderada, mas a perspectiva é de que mais tarde mais pessoas estejam por aqui, porque, como disse aí a Arsan, a expectativa é de que pelo menos 30 mil pessoas saiam aqui da capital com destino aos municípios da região metropolitana. Aí um acréscimo na movimentação diária aqui de 15%, de 10% a 15%. Então, nós mostramos aqui para você o comodismo de viajar aqui próximo, né? Você pode pagar R$ 12,90 e ir até Rio Preto da Eva ou até mesmo ir ao Maitá, como eu já disse anteriormente, agora você que ir em um Maitá já tem a passagem e você pode comprar aqui na rodoviária de Manaus. Pois é, Márcia Lasmar, nós vamos ficando por aqui. Eu vou só pegar minha bagagem, por isso que eu estou saindo do ônibus, viu? Mas eu vou já embarcar novamente, porque eu também vou aproveitar esse feriado prolongado, segunda-feira, dia das crianças, já desejando aí um feliz dia das crianças para todas que estão nos assistindo aqui no programa agora. Márcia Lasmar, eu volto com você. Obrigada, Fred. Olha, eu quero dar parabéns para esse domínio Maitá. Ele subiu a escada do ônibus e voltou de ré, vocês viram, né? Voltou de ré ali direitinho, por isso que tem ali, perdeu ali, porque mostrou aqui o busto do Fred, mas é porque, gente, não é fácil não, viu? O cara está com a câmera aqui no ombro, tem que descer, porque o Fred coloca o sidomio aí em cada coisa aí que tem que colocar mesmo, porque a gente tem que mostrar aí essa dinâmica de como é que ia andar com a equipe e tudo aí. Parabéns aos dois que fizeram essa cobertura. Eu quero colocar o telefone aqui rapidamente da Arsan, 0800 280 85 85, 0800 280 85 85. Quero dizer uma coisa para vocês aí. É óbvio que às vezes esses transportes aí clandestinos, eles são um pouquinho mais baratos, né? Mas por que eles são mais baratos? Porque a gente não tem que investir na segurança e nessa fiscalização constante que eles mesmos fazem para ter esse selinho da Arsan lá fixado lá na janelinha e na porta. Então é importante que vocês tenham esse cuidado. Não vale a pena pagar R$ 5,00 a menos, ou sei lá, R$ 3,00, R$ 4,00 a menos e colocar a sua vida em risco. Vá nos ônibus, nas vans, nos táxis que foram vistoriados pela Arsan. A Arsan cuida da segurança nas rodovias e cuida principalmente da segurança do usuário do serviço público. Então não vai dormir no ponto não e achar, ah, é rapidinho, daqui a pouco a gente está lá, é nesse rapidinho que vai ser um acidente e acaba com a vida de todo mundo. Cuidado com a vida de vocês. Todo o poder público cuida da gente e a gente cuida da gente mesmo. É assim que funciona. 11 horas e 28 minutos, solta essa sirene aí, Ricardinho, que eu vou mudar aqui. Eu vou vir para cá, para esse lado aqui, para mostrar para você uma imagem. Olha só a agonia da caixa. A caixa está fazendo um atendimento, né? O caboclo está ali comprando e tal. Aí ela vira, ele olha para um lado, olha para o outro, mostra a arma, acha que ela não viu, entrega o troco para ele. Aí daqui a pouco ele pega e fala, estou te assaltando, caboclo, passa o que tu tem aí que eu estou te assaltando. Esse caso aconteceu no Mercadinho, ali no Alvorada. São imagens da câmera de segurança, do circuito de segurança do Mercadinho no Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. E você vê direitinho a ação desse homem. Foi na noite de ontem, ele entrou na loja, ameaçou a caixa, a caixa entregou, olha aí. Tentou ainda ali segurar a onda ali com os clientes que estavam tentando sair do Mercadinho. E ela passa pelo menos 8 mil reais em recargas de celular para esse meliante. E passou também a quantia de 400 reais, que era o que ela tinha dentro do caixa dela. Eles fugiram no Gol, ele, que estava também no carro esperando por ele, do lado de fora do Mercadinho, num carro de Gol preto, na cor preta, e aí sem placas identificadas. E o caso foi registrado no décimo distrito integrado de polícia. Olha só a situação. E é aqui, é nesse momento que a gente vê como é importante integrar, como é importante ligar as câmeras de monitoramento das empresas, dos mercadinhos, da rua, do sistema privado com o CIOPES. Porque aqui já foi fornecida a imagem para a polícia, para a polícia identificar esse cidadão. Tenta pegar o frame aí, por favor, Cris, de uma imagem que tem o rosto dele aí bem destacado, e deixa parada aqui a imagem, que essa pessoa tem que ser identificada. Entrou de cara limpa, sem vergonha nenhuma, foi lá, roubou 8 mil reais em recarga de celular, e ainda 400 reais da caixa desse mercadinho. Tá aí, esse é o caboclo, olha aí, assaltante, estava com uma arma na cintura, ameaçando todo mundo que estava ali no mercadinho. Foi ontem, por volta das 7 horas da noite. Ele é procurado pela polícia, se você tem informações desse homem, entre em contato pelo 181. Sabe por que é bom ligar para o 181? Porque você não precisa se identificar. Você não precisa se identificar. Entre em contato e faça a sua parte. A polícia não tem condições de estar em cada comércio, em cada casa, em cada esquina. Não tem contingente para tudo isso. Eles fazem o que eles podem. O resto é com a gente. A gente também tem que ajudar a manter a segurança e, principalmente, dizer quem é que está cometendo crime. Dizer quem está cometendo crime. E é para isso que a gente tem aí o 181, para fazer denúncia anônima. Esse aí acabou roubando o mercadinho Alvorada, mas ele vai preso. Agora, só um detalhe aí para você, que compra recarga de celular de gente assim no meio da rua, sem o posto autorizado. Conhece a figura da receptação de furto? É crime também. E outra, eu quero crer que esses cartões aí têm um número de série, dá para identificar. E vai ser muito fácil encontrar quem está usando essas recargas, esses cartões roubados. Presta atenção. Compra de quem está vendendo aí o negócio com correção. Compra lá do ponto de vendas. Vai comprar mais barato. Vai virar criminoso junto com o bandido. Só deixando o recado. Só deixando o recado. É criminoso também junto com o bandido. Tá? E não vem com essa história de que, ah, todo mundo faz. Não é porque todo mundo está fazendo o que é errado. O errado vai deixar de ser errado. Não, ele continua sendo errado. 11h30. Vamos trazer informações da Marceline Santos. Você que está aí do outro lado, acompanhando a gente. A socialite Marceline Santos Schumann passou ontem por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino. Ela foi presa de novo, viu? E foi presa dessa vez por policiais em uma clínica particular. A liminar que a colocou em liberdade em julho foi caçada pelo Tribunal de Justiça. Foi caçada pelo Tribunal de Justiça porque supostamente ela não estava informando os locais e o paradeiro que ela estava trafegando por aí. Ela está com monitoramento eletrônico e ela tinha que comunicar para o Tribunal onde ela ia, por onde que ela andava. Existe aí uma divergência, aí umas alegações do advogado, da advogada, da Marceline, que diz que ela só tinha que comunicar se ela saísse fora da rotina já informada, ou seja, ela informou para o Tribunal onde era o endereço da casa, o endereço do trabalho e ela só teria que informar o Tribunal se ela saísse dessa rotina. Parece que não. O Tribunal está entendendo que ela tinha que informar qualquer saída, qualquer tipo de mudança na rotina dela e aí acabou que a liminar que deixou ela livre. O habeas corpus que foi deferido e que colocou ela para responder o processo em liberdade foi revogado e agora ela foi presa. Só lembrando você que está aí em casa, Ela foi presa pela primeira vez em janeiro deste ano, acusada de mandar matar a estudante Denise Almeida em novembro do ano passado numa academia na zona centro-sul da cidade, viu? Ela foi presa junto com Marmeira e mais os outros também acusados que teriam aí executado o crime. Ela é acusada, ela fez essa tentativa de homicídio contra a Denise Almeida depois de ter aí tido envolvimento, é casada, teve envolvimento com um homem que também tinha envolvimento com a Denise, que também é casada, ou seja, um triângulo amoroso que acabou nessa... Acho que não é nem um triângulo, né? Deve ser um hexágono, sei lá quantos lados tem essa história aí e que acabou culminando com essa tentativa de homicídio. A Denise Almeida até hoje tem a arma, a bala alojada na coluna dela, viu? No pescoço dela lá. Ela foi alvejada dentro do carro e até hoje ela está com a bala lá na coluna. O que vem agora, diretor? 11 horas e 34 minutos. Olha só, gente, vamos falar de gás natural, né? A campanha que incentiva a conversão dos veículos à gasolina para o sistema a gás foi prorrogada por mais seis meses. A mudança pode gerar uma economia de 50% no fim do mês. Em tempos que a gasolina está quase 4 reais o litro, essa é uma economia muito boa, viu? Coloca aqui na tela pra mim. Se você ainda tem dúvida se é vantagem adaptar o carro para o sistema a gás, olha o que diz este taxista. Tem uma economia de 30, 35 reais diário, ao contrário dos meus colegas, né? Se eu gasto 50, 60, eles gastam 90, 80, entendeu? Também não é pra menos. O metro cúbico do gás custa 2,30, enquanto o litro da gasolina é vendido em média a 3,85. Na prática, o carro com o sistema GNV faz de 1 a 2 quilômetros a mais do que com os demais combustíveis. Isso representa uma economia de 50%. Que a utilização do gás natural nos veículos é uma boa forma de economizar, isso é fato. Mas o único problema é que atualmente o valor para fazer a mudança custa em média 5 mil reais. Por isso, a Cigás prorrogou, até abril do ano que vem, a campanha de incentivo para os condutores que queiram fazer a conversão. Os primeiros 250 terão bônus de mil reais. E que regularizem sua documentação perante o Detran, né? E traga aqui a Cigás para receber esse cheque de mil reais. Ou seja, além de ter as vantagens econômicas da economia que ele vai ter de rodar com o gás natural veicular, ele ainda tem um bônus de mil reais. De janeiro a outubro desse ano, mais de 300 veículos fizeram a adaptação para o sistema a gás em Manaus. A expectativa é dobrar esse número. Atualmente, existem 2 mil carros com o GNV na capital. Aqui, 5 oficinas autorizadas pelo Inmetro fazem a conversão. E 6 postos têm o gás disponível para o abastecimento. Apesar de ser o terceiro maior produtor de gás natural do Brasil, o Amazonas é o sétimo em consumo. Quanto maior for o número de carros a gás, melhor também será para o meio ambiente. O GNV tem baixo índice de emissão de poluentes. Olha só, né? Que coisa boa, né? Então é importante, principalmente quem trabalha, quem usa o veículo aí como meio de trabalho, de renda, né? De obtenção de renda. É importante fazer essa conversão e tem aí incentivo do governo para tomar essa providência e decidir utilizar o combustível do seu veículo, o gás natural. 11 horas e 36 minutos. A gente vai para um rápido intervalo. E ainda nessa edição do programa da comunidade, a gente vai trazer para você dois homens foram presos e uma menor apreendida. A menina tem 16 anos e segundo as primeiras investigações da polícia, era ela quem idealizava e articulava todos os assaltos cometidos por esse trio. E daqui a pouquinho você vai ter mais informações. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?